Cris, amanhã nós temos um grande evento para Minas Gerais, que é o lançamento de uma camiseta. Explica melhor o que seria isso. Bom, a camiseta é uma camiseta que o Vitor Dzenk fez uma estampa exclusiva para o Child Fund Brasil, que é um fundo para crianças que existe no Brasil há 45 anos, faz um trabalho maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto e sou uma espécie de embaixadora do fundo, porque eu tenho um apadrinhado, um afilhado no fundo cristão há 9 anos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, inclusive ele mora no Vale do Jequitinhonha. E eu contribuo com 60 reais por mês hoje em dia e isso faz uma diferença incrível na vida dele. E essa camiseta vai estar à venda para poder reverter os fundos para o Child Fund, que é um trabalho extremamente confiável, louvável e que faz muita diferença para milhares de crianças em situação de vulnerabilidade e carência. Então, amanhã é um dia muito importante, porque o Vitor Dzenk é mais um que abraçou essa causa e eu acho que a gente tem que cada vez mais disseminar no meio da moda, nós que somos formadores de opinião, que podemos não só fazer as coisas ficarem na moda, mas também os pensamentos e as atitudes. Então, realmente é muito importante e eu estou muito feliz de participar disso e convido todo mundo para participar também, de alguma forma, a vestir essa camisa. Para quem quiser ajudar ou adquirir a camiseta? Bom, amanhã a gente vai ter mais informações. A gente está olhando até a possibilidade de vender na minha loja virtual, mas isso ainda não é uma coisa que está certa. Amanhã no Vitor Dzenk a gente vai ter as informações corretas com o pessoal do Child Fund Brasil. Nós estamos aqui no Minas Trente e em Minas Gerais. Qual a importância da moda mineira no cenário nacional e desse evento de moda em específico? Bom, esse evento de moda é o primeiro do Brasil que fala da próxima estação. Então, nós não estamos... Minas Gerais não... Ela é... Mineiro come quieto, né? Minas Gerais fica quietinha e tal, mas está falando sobre a moda com autoridade, com autoridade de quem sabe fazer moda, de quem sempre soube, e está retomando esse lugar com um evento muito bem feito, a cada ano mais bem organizado. Eu tenho muito orgulho do Minas Trente e quero fazer a minha parte para que esse evento seja cada vez mais conhecido no Brasil, porque não só a moda mineira como a moda nacional precisa desse evento, né? E a moda mineira merece esse evento. Realmente a gente está tomando um lugar que é nosso, nós sabemos fazer moda, a gente sabe fazer com as mãos, né? Então, é... Acho que o Minas Trente está cada vez mais dentro do calendário obrigatório da moda nacional. A nossa moda mineira é conhecida pelo glamour, pelos bordados, pelo excesso. Você como formadora de opinião, como jornalista de moda, tem uma opinião diferente? Você acha que vai além disso e como? Eu acho que a moda mineira é conhecida por essa característica, mas a gente não faz só isso. Na verdade, isso... Na verdade, não sei... Não posso dizer que é só isso. É isso tudo, né? Porque a gente tem esse ar barroco, de fazer as coisas com a mão, que é uma... Na verdade, é uma tendência da moda atual, né? Nós estamos vivendo uma situação em que mais é mais. A poluição de coisas, a mistura... Então, isso está muito atual. Mas eu acho que nós, mineiros, a moda mineira, tem milhares de outras coisas que podem ser vistas. E isso é só uma mensagem que ela passa, um estereótipo que ela acaba passando. Mas a gente sabe fazer moda mais simples, mais minimalista, com a mesma perfeição, com o mesmo capricho. Então, eu acho que, na verdade, hoje em dia, a gente não pode falar de moda mineira, né? A gente tem a moda do Nordeste, como Marta Medeiros, que desfilou aqui ontem, tão bonito, tão rico. Eu acho que a gente tem que falar de moda nacional, que tem características, né, de cada região, mas a moda nacional merece ser exaltada cada vez mais e merece incentivo do próprio governo para que a gente pague menos impostos e as roupas fiquem cada vez mais baratas e a gente pare de ficar comprando lá fora, né? Para a gente valorizar o que a gente tem, porque a gente tem um produto muito bom. Obrigada pela entrevista e nós estaremos amanhã conferindo o desfile do Vitor Dzenk e dando mais informações sobre a doação e a compra da camiseta. Obrigada. Obrigada a você, querida.